Eu sou casa de Deus Eu sou casa de Deus Exemplos feitos por mãos de homens Escolheu o coração pra morar O amor que não se acaba cabe Joga a mãozinha, vai! Começo! Comigo! Escolheu meu coração pra morar Um amor que não se acaba Será que tem casa de Deus aqui no Rio de Janeiro? Eu sou casa de Deus, casa de Deus Deus me escolheu, hoje ele abre por mim Eu sou, eu sou, Deus me escolheu, hoje ele abre por mim Eu quero ouvir só você cantando Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens Escolheu meu coração pra morar Um amor que não se acaba Cadê a casa de Deus aqui no Rio de Janeiro? Eu sou casa de Deus, casa de Deus Deus me escondeu, hoje ele abre por mim Eu sou, eu sou, Deus me escolheu, hoje ele abre por mim Eu sou, eu sou, eu sou, Deus me escolheu, hoje ele abre por mim Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu Levanta a mãozinha pros céus A senhora vai Tudo fica mais bonito A luz dissipou a escuridão E onde era a morte reviveu Agora que sou casa do meu Deus Bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate palma Joga a mão Oh, oh, oh Eu sou a casa de Deus, a casa de Deus Deus me escolheu hoje, hoje Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu Hoje Ele habita em Ti Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu hoje Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu hoje Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu hoje Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu hoje Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu hoje Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu hoje Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu hoje A CIDADE NO BRASIL